Olá pessoal, Daniel Cesar aqui, o seu consultor e especialista em planos de saúde e mais uma vez muito feliz de estar com você em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google para falar tudo sobre os planos da Mil Saúde para você do Acre. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos da Mil Saúde. A Mil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Mil S380, a Mil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Mil S580 e a Mil S750, apenas nas acomodações, apartamento. Rede credenciada a Mil no Acre. Aqui estamos falando de grandes nomes de hospitais, como, por exemplo, o Hospital da Criança. Tem também o Pronto Clim, o Hospital Santa Juliana, em destaque para a rede de laboratórios, como o Cediac, Labmed, Cedimp, entre outros. Se bater aquela dúvida, é só buscar compare plano de saúde mais o tema, que você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e carências, a Mil Saúde. A Mil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores a Mil Saúde no Acre. Começamos com preços a partir de R$ 288,84, na categoria S380, para a faixa etária de 0 a 18 anos, na tabela de 3 vidas compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 317,72, nas mesmas condições anteriores. Quer receber uma cotação personalizada? Chame um de nossos consultores. Agora vamos aos benefícios a Mil Saúde. Tem telemedicina a Mil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço a Mil Saúde, a Mil Resgate, assistência à viagem nacional, reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Mil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Mil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Falem com o nosso time e vejam qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Mil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Mil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixe aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Mil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.